Isso eu não posso perder Coqueiro, professor de Zuc E Sharon, bailarinha do Calypso Tá filmado? Tá filmado? Sharon, mostra que você não sabe só dançar Calypso Você vai me puxar e vai ver que eu vou tá indo Eu tô girando, você vai me puxar e vai me puxar Olha E aí Calma 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 Olha Olha Eu quero falar uma coisa Vê daqui Vou fazer essa hora 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá filmado? Tá filmado? Uuuuh Aê 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 E E Aê Obrigado.